Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma receita de economia e utilidade para o canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso sabão em líquido de cidreira. É um sabão lava roupa, lava louça e também você pode usar para lavar a tua casa. Vamos para o passo a passo meus amores, dessa receita maravilhosa desse sabão em líquido, muito lindo, olha a cor meus amores, eu me apaixonei por esse sabão em líquido. Fiz esse sabão nesse tom verde para uma cliente que me pediu um sabão em líquido caseiro com o tom de verde. Então bora lá para o passo a passo. Só não esquece de deixar o teu joinha, tá bom? O teu joinha é muito importante aqui para o canal. Então meus amores, nessa poncheira eu já coloquei 100 ml de água e já dissolvi a soda. Eu estou usando a soda escama, tá bom? Vou deixar tudo na descrição do vídeo por escrito. E agora eu vou adicionar na receita óleo. Eu estou usando óleo novo, tá? Para facilitar a receita, eu deixei o meu óleo morno. Não quente, só morno. Também vou adicionar na receita álcool. Eu estou usando o etanol, mas você pode usar o do mercado. Eu aconselho você usar a porcentagem de 80, tá bom? Então adicionei. Agora vou mexer muito bem, meus amores. Até dar o ponto. Mexendo muito bem. A nossa receita vai mudar de cor várias vezes, ó. Já começou, mas é super normal, tá? Mexendo. Até dar o ponto, quer deixar uma pasta. Segue a orientação do vídeo, tá bom? Está mudando mais uma vez de cor a receita, que é super normal. Tem que mexer muito bem. Segue, arrisca, meus amores, a orientação do vídeo. Para a sua receita, dá super certo. O seu sabão ficar igual esse que eu estou ensinando aqui para vocês. Mexendo. Muito bem a receita. No vídeo de hoje, eu estou te ensinando a fazer um sabão elíquido caseiro de cidreira. Mudando mais uma vez, ó, de cor a receita. Tem que mexer muito bem. Olha, meus amores, como tá, tá vendo? Já começou a criar uma nata. Tem que mexer muito bem. Meus amores, depois de mexer muito bem, olha como foi que ficou. É assim que você tem que esperar a sua receita ficar, ó. Tá vendo? Então, agora, eu vou adicionar na receita açúcar. Eu já dissolvi o açúcar com água quente. Para facilitar a dissolver a nossa misturinha aqui. Que ficou igual uma pasta. Que é assim que você tem que deixar. E preferir colocar o açúcar com água quente. Para facilitar na hora de mexer, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Facilita bastante. Vou mexer muito bem. Para dissolver todos esses bruminhos que estão aqui. O segredo é mexer muito bem. Não esquece de deixar o teu joinha, tá bom? Que o teu joinha é muito importante para o canal. Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Temos vídeo novo no canal. Segunda, quarta, sexta e sábado, às 18 horas. Olha, meus amores. Ó o ponto de vela que tá. Tá vendo a misturinha do sabão? Que é a nossa base, tá? Eu falo misturinha, mas aqui é a nossa base do sabão. Ó. Já deu o ponto de vela. Vou reservar. Então agora vamos continuar nossa receitinha em uma bacia. Já coloquei 4 litros de água. Água em temperatura ambiente. E vou adicionar mais ingredientes na nossa receita. Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Colocando na receita e mexer muito bem. E sal, meus amores. Nessa receitinha eu vou usar 4 colheres de sopa de sal. É o sal de cozinha. Aí mexer muito bem. E o bicarbonato vai entrar nessa receita como antibactericido. E vai ajudar a branquear as suas roupas na hora de você usar o seu sabão. Adicionei. E o ingrediente estou mexendo muito bem. Então, meus amores. Vou adicionar mais um ingrediente na receita. Estou adicionando 100 ml de veja. Mas você pode usar o detergente ou essência. Vai da tua preferência. Adicionei e vou mexer muito bem a receita. Esse sabão aqui, meus amores. Ele vai ficar bem potente e super perfumado. Vai deixar suas roupas limpinhas e branquinhas e perfumadas. Vou adicionar mais um ingrediente na receita. 100 ml de chá. Chá de cidreira. Que é para potencializar e deixar cheiroso o seu sabão. Não sei se você conhece por cidreira aí na sua cidade. Ou se conhece o chá da cidreira. Eu fiz o chá das folhas mesmo da cidreira. Tá bom? É 100 ml. Não se preocupe que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. As quantidades dos ingredientes que eu usei. Então, vou adicionar. Lembram a base do nosso sabão que eu reservei. Esse é o momento de colocar a base. Tá vendo? Mostrando aqui para vocês. Colocando a base do nosso sabão. Com essas misturinhas que eu já fiz. Com a água em temperatura ambiente. Assim que você coloca a base do sabão. Com a água e os outros ingredientes que foram colocados. Automaticamente já engrossa. Que eu reservei no comecinho do vídeo, né? Essa base. Ó. Coloquei mexendo. Tem que mexer muito bem, meus amores. Quando coloca a base. Junto com a água e os ingredientes que a gente colocou. Eu vou pedir mais uma vez. Se você é novo aqui no canal. Chegou aqui. Nesse vídeo. E ainda não se inscreveu. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Para todos. Temos vídeo no canal. Segunda, quarta, sexta e sábado. Às 18 horas. Vou mostrar para vocês. Como ele está. O nosso sabão. Depois que foi colocado. A base. Ó. Tá vendo? Ele ainda está um pouco ralinho. Com a consistência. Aí eu vou deixar ele no descanso. E volto com vocês. Então, meus amores. Depois de deixar esse sabão. No descanso. Por 24 horas. Estou voltando com vocês. Para mostrar como foi que ele ficou. Tá vendo? Olha a consistência. E a cor linda que ele ficou. Ele está puxado para uma cor perolada. Vou adicionar, meus amores. Mais um ingrediente aqui. Corante. Quero dar uma cor bem bonita para o meu sabão. Como vocês que me acompanham sabem. Eu sempre faço minhas receitas para o meu uso. E para vender. E esse sabão aqui é para uma cliente que encomendou. E ela falou que queria o sabão com a cor verde. Por isso, eu adicionei o corante verde. Mas o corante vai da preferência de vocês. A cor. E olha como ele está. Depois que eu coloquei o corante. Ficou uma cor bem bonita. Também a quantidade do corante. É a gosto. Vai. A quantidade que você achar melhor. Que está a cor do seu sabão. Olha, meus amores. Eu estou mexendo. Ainda não é para mexer muito bem o corante que foi colocado. Mas já está vendo. Como ele está lindo. Vendo? Ficou perfeito. Me falam aí nos comentários. Que nota vocês dariam para mim. Que nesse vídeo eu estou te ensinando a fazer um sabão em líquido caseiro de cidreira. Me falam aí nos comentários se você conhece cidreira. Que eu usei a cidreira em folha, tá bom? Nessa receita. Foi o chá que eu fiz. 100 ml. Vou deixar tudo na descrição. Por escrito. Desse vídeo, tá bom? E espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, comenta. Compartilha. Para os seus amigos. Para a sua família. Que é uma economia muito boa. E vale muito a pena. Você fazer essa receita. Desse sabão caseiro. Olha que lindeza que ficou, meus amores. Olha. Perfeito. Eu vou deixar de fazer. Eu vou deixar de fazer. E eu vou deixar de fazer. Tchau, tchau.